Música Meu senhor, meu pai, minha mãe, meu cliente, tô bem, você... Já vai deixar aí? Não, não, eu juro, eu posso ficar joia, posso orar pra Deus? Posso. Você não vai pegar, não? Vou não. Não, não, eu não posso pegar? Pega. Meu Deus, 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 ele vai falar, velho, seu desgatado, tá magra, vai perver pra falar, me dá só não, quem tem que ficar lá, vai se calhar, porra, se calhar, vai se calhar, porra. Tá bom, desculpa, tu vai entrar aí ainda? Irmão, se você sabe onde é comigo, pela minha casa, eu quero saber, vou ensinar o que você vir, você, hoje.